Se um gato tem três donos, quantos donos tem três gatos? Bem-vindos a mais um vídeo. Essa é uma questão fácil, mas costuma enganar um pouco por causa da repetição das palavras. Essa questão dá para resolver de cabeça, mas eu prefiro fazer aqui uma regrinha de três. E é o seguinte, primeiro nós vamos procurar as palavras-chave da questão. Nesse caso, um gato, três donos. A pergunta é, quantos donos tem três gatos? Montando a nossa continha, temos que um gato tem três donos. Três gatos tem quantos donos? X. Para chegarmos ao resultado, nós vamos multiplicar cruzado. Antes de fazer a resolução, quero te convidar para se inscrever no canal. Sempre estamos postando vídeos interessantes como este. É só clicar no botãozinho aí embaixo e pronto, já está inscrito. Então, vamos para a resolução. Um vezes x é igual a um x. Nesse caso aqui, não precisa colocar o número um, basta representar pela letra x, como é só uma unidade. E é igual a três vezes três. x é igual a três vezes três, nove. Chegamos ao nosso resultado. Se um gato tem três donos, três gatos vão ter nove donos. Então, esse foi o exercício de hoje. Me convido para assistir o vídeo que está aparecendo na tela agora. Tenho certeza que você também vai achar interessante. Obrigado por assistir. Te vejo nesse próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.